Olá meus queridos, hoje dia 21 de março, sábado da terceira semana da quaresma e como é bom estarmos aqui para a partilha do nosso evangelho juntos todos os dias. Eu fico muito feliz quando eu vejo que este projeto está crescendo, que cada dia mais e mais pessoas estão acompanhando a nossa partilha do evangelho diário aqui neste YouTube e eu fico muito feliz por isso, porque o nosso propósito é esse, é alcançar mais pessoas, é estarmos aqui unidos, partilhando a palavra do Senhor, rezando e juntos crescendo na nossa fé e na nossa espiritualidade. Eu te agradeço porque você está aqui comigo e eu te peço, se você não é inscrito ainda, inscreva-se e compartilhe esta partilha do evangelho para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas me conheçam, porque muitas já me conhecem, mas muitas não. Muitas nunca ouviram falar do meu nome, do meu canal e nós estamos aqui para espalhar orações, espalhar novenas, espalhar a palavra do Senhor e você pode me ajudar a fazer isso. Às vezes sozinha é difícil, não que eu esteja sozinha. Eu tenho a minha equipe de trabalho, eu tenho Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo, Deus Pai, meu anjo da guarda, os santos, todos os anjos, nós estamos juntos, unidos, trabalhando aqui e eles me ajudam, porque graças a Deus, graças a ação de Deus na nossa vida, o canal está crescendo, mas a gente também precisa da sua ajuda, da sua ajuda humana, me ajudando a compartilhar esse evangelho. Então me ajude, compartilhe, você também vai ser um evangelizador fazendo isso. Hoje é sábado, dia de dedicarmos um tempo para Nossa Senhora, porque todo sábado é dedicado a ela. Faça a oração do terço, reze se você puder o rosário. Nós temos aqui no canal a coroinha de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada, os terços. Reze conosco, tendo o terço Maria passa na frente. Tem muitas orações marianas, então vamos juntos, tem a consagração a Nossa Senhora, vamos juntos dedicar hoje um tempinho para nossa mãe, nossa mãezinha amada, nossa rainha, Nossa Senhora. Iniciemos juntos o dia 21 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 18, os versículos do 9 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos neste Evangelho um grande exemplo de como nós somos soberbos, de como somos orgulhosos. E eu sou a primeira de todas, porque eu estou aqui falando para vocês isso. Muitas vezes a gente não se reconhece pecador, a gente se apresenta diante de Deus como os santos, os bonzinhos, que fazem tudo direitinho, que são bons para as pessoas, que não somos igual aquele povo lá. E aí a gente começa a julgar as outras pessoas que são pecadoras e a gente age direitinho igual esse fariseu aqui da Bíblia. Terrível isso, né gente? A gente precisa se humilhar. A gente nunca é bom o suficiente diante de Deus. Só Deus é bom. O que somos nós? Nós somos pó e cinza. Só isso que nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. A gente tem que sempre se apresentar diante de Deus como este cobrador de impostos, nos humilhando, pedindo perdão a Ele por tudo que nós somos e por toda a miséria que existe dentro de cada um de nós. Pedindo perdão, tem até um livro muito bonito que se chama O Peregrino Russo, que ele falava mil vezes por dia. Senhor, tem de piedade de mim porque sou pecador. Senhor, tem de piedade de mim porque sou pecador. Ele ficava repetindo isso o dia todo, até completar mil vezes, todos os dias. E Ele nos ensinava, assim como nos ensina Jesus aqui nesta passagem do Evangelho, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nada de bom pode vir de dentro de nós porque nós não temos bondade por nós mesmos. A nossa natureza humana é pecadora e nós herdamos isso do pecado original. Mas Deus é bom em nós. E toda bondade que existe dentro de nós, ela vem por Deus. É por pura misericórdia dEle em nossa alma. Portanto, nós não podemos nos orgulhar de nada do que nós somos. De nada. Porque nós somos um nada. Nada. Nós não somos nada. Nós temos que sempre pedir e clamar ao Senhor que tenha misericórdia desta pecadora que está aqui falando a você e de cada um de nós. E assim, com o coração humilhado, Deus não vai resistir. E Ele vem e Ele sim derrama a sua graça dentro do nosso coração. Porque diz a Bíblia que Deus resiste aos soberbos, mas Ele não resiste a um coração contrito e humilhado. Que hoje, neste sábado, nós saibamos nos humilhar diante da presença gloriosa do Senhor em nossas vidas e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Jesus já nos diz em outra passagem, sem mim nada podeis fazer. Portanto, estejamos unidos ao Senhor sempre e pedindo com humildade que Ele faça acontecer a sua graça e a sua misericórdia dentro de nós. Que o seu sábado hoje seja abençoado. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto